É deficiente visual e o senhor Muniz, eu fui a Pernambuco nesta sexta-feira fazer um debate sobre a terceira equilibração e na verdade lá discutimos os mesmos assuntos relacionados à presidência. E o Muniz deu um show lá, ele deu um show tão bonito, eu digo, ó Muniz, a passagem eu já vou, mas vamos ter que acertar para você ir à Brasília, assistir, e ele foi assistir ontem como convidado à promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como lá, eu gostaria até que ele tivesse se apresentado lá. Mas não foi possível porque o protocolo não é bem assim, né? A gente inventa, mas é um protocolo, entende o que poderia acontecer naquele momento. Mas o Muniz é uma dessas pessoas que demonstra a todos nós que se dermos oportunidade, as pessoas com deficiência mostram toda a sua capacidade. Eu falo de um tenor que eu conheci aqui em Belém, que fez uma apresentação belíssima e hoje o Muniz, Muniz. Eu só estou te vendo agora, na verdade, porque não pude estar contigo, porque eu corri ontem o dia todo, mas quis te fazer a sua homenagem, uma homenagem a 47 milhões de pessoas com deficiência. Eu sei que você tem aí, inclusive, o teu disquinho, né? Ele foi super apresentar para a moçada, mas eu queria, nesse momento, lembrando o dia de ontem, que foi tão importante. Como vai ser importante, né, Márcio, no dia de hoje, que nós abriremos de aprovar uma política salarial para os aposentados e a gente ouvisse ele. ele nos brinda, digamos, com essa gaita belíssima e com a sua voz, logo após a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma grande salva de palmas. Muniz, é com você. Primeiro voto, bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, eu estou muito cego do ouvido. É, esse bom humor que me apaixona, até. Senhor, no primeiro lugar, eu queria passar para a pessoa de uma insticação, senhor. A outra, não. Tem uma bolsa. São 18 pessoas da comissão, não é verdade? Isso. Um de CD para cada um. Você é o preço do canal. Vamos pagar, vamos pagar. Quanto é cada um? Pô, vocês têm um objetivo para cada um, não vai usar? Aí você me fode, pô. Se não for sério, eu sei. Diz quando é o preço que vai dar, mãe. Daqui a pouco eu lhe digo. Então tá, mentira, eu vou te pagar os 18, porque de graça, nem relógio mais trabalho, tá ok? Quero os dois. É que eu faço o primeiro. Toca, é o primeiro, então. Não vai ser até a nuva, a nona faixa, certo? Não vejo o mundo como você vê, mas sou capaz de enxergar com o coração. Excelência absoluta, pessoal. Se Deus me deu outros sentidos, vejo tudo. O sentimento é minha maior visão. Se com os olhos eu não posso ver as cores mais, com simples toques do dedo da minha mão. Eu posso ver como o mundo é colorido, no universo da minha imaginação. Eu posso ver como o mundo é colorido, no universo da minha imaginação. Eu ando com o vento a me guiar. Siga a luz que trilha meu caminho. Minha intuição é meu olhar. Linha que desenha meu destino. Eu ando com o vento a me guiar. Se com os olhos eu não posso ver as cores mais, com simples toques do dedo. Eu posso ver como o mundo é colorido, no universo da minha imaginação. Eu posso ver como o mundo é colorido, no universo da minha imaginação. Eu ando com o vento a me guiar. Siga a luz que trilha meu caminho. Minha intuição é meu olhar. Linha que desenha meu destino. Eu ando com o vento a me guiar. Siga a luz que trilha meu caminho. Minha intuição é meu olhar. A linha que desenha meu destino. Senhora meu pai, o senhor está a partir de hoje entre os meus melhores amigos. Desculpe eu quebrar um pouquinho o protocolo de vocês, com a sua permissão, claro. Mas... Eu estou com 40 anos de idade. Sou do interior. Sou de uma família de 5 pessoas que não enxerga. Toquei muito nas feiras livres para ajudar meu pai e minha mãe. Ir para Recife, estudar em Recife, trouxe todos. E comecei a tocar profissionalmente, deixando as feiras. Quando saí dos estudos, aliás, interrompi para trabalhar. E eu comecei a ajudar minha família. E hoje, sou a pessoa casada. Eu tenho uma banca com 14 pessoas que tenho que pagar salário a todos os 14. Todos os pais de famílias. Tenho meu próprio CNPJ. Mas, os governantes não estão cumprindo a lei que vocês aprovaram, de número 8.303.191. E um decreto dessa lei, 5.761 de 2006, que diz que independente de qualquer coisa, existe uma cota para os cantores e bandas e pessoas deficientes na cultura. Muito bem, muito bem. Aplausos Só que faz um ano que, me desculpe a distância, o governo de Pernambuco, do estado de Pernambuco, ignora essa lei. Faz um ano que eu estou parado no estado. Eu investi, grave esse risco. Investi nele no interior. Estou com um déficit de 80 mil reais. Porque não tive trabalho. Quando eu mostro a lei, diz assim. Ah, isso é coisa de Brasília. Aqui é Pernambuco. Ontem ligaram para mim para fazer um show no festival de inverno de Garanhuns, que é uma cidade de Pernambuco, que é o maior do estado. Vem oferecer no cachê e me pedindo uma nota de empenho. Isso eu não fiz show no estado. Como é que eu vou ter uma nota de empenho? Apresentei duas notas que eu fiz show que eu fiz aqui em Brasília, em Ceilano, na Casa do Cantador, por ser nota de talão. Eles não aceitaram e o resultado não tomou o show. Quando eu disse ao senhor que o PCV vale 10 mil reais, eu não vim para cá pedir a vocês uma sofona nova. Se eu me der, eu quero. Eu vim pedir para pagar minha dívida. Se você pagar, eu também quero. Eu vim pedir a vocês uma oportunidade para trabalhar. Muito bem. Para trabalhar. Tomem aqui 5 mil reais, vá embora para sua casinha, cuidar da sua família e todo mês vou ter esses 5 mil reais a ser o povo me conhecer. Pode guardar seu dinheiro que eu não quero. Eu quero. Deus me deu hoje uma alegria que eu estou sentindo obrigado de fazer o que Deus quis. Quero levar minha alegria para o povo. Mostrar que deficiência é eficiência. Deficiência é o diferencial. Uma ferramenta que Deus usou na gente para tirar as pessoas que enxergam até do suicídio. Quanto show eu fiz, minha gente? Quanto show eu fiz? Um nisso, hein? Muito obrigado. Com o seu show, com a sua alegria, com as suas histórias que você conta no seu show, você tirou um peso de uma tonelada de cima de mim. Isso é muito gratificante. Isso é melhor do que dinheiro. Só que a gente, senadores, não estão tendo oportunidade. E eu fiquei muito triste, estava muito triste em casa com essa dívida que eu tenho que pagar. Meu telefone toca, era o senador pedindo. Põe tocar num evento que não tinha nada de agricultura. Quando chegar lá, o senador diz assim, vou levar você para conhecer a Presidenta da República. Eu não sabia nem que ia ter nada sobre aqui, sobre a ciência. Eu nem sabia ainda porque eles foram muito ligados. Então, no coração de vocês, se estivesse pelo lugar aqui, estava o Estado. Pô, agora chegou a minha vez. Estou aqui, eu acredito que chegou a minha vez, acho que a imprensa está aqui. Quero produtores, quero produtores, quero trabalhar nesse país inteiro e agradeço a vocês. Você tem o seu par, enquanto o senhor quiser. Muito obrigado. Eu fico aqui, já, voltando aqui com a decisão dessa reunião de hoje. Nós mandamos uma carta para o Governador. O Ministro vai dar todos os dados. Sem dúvida. E vamos dar também, mandar uma carta para o Ministério da Cultura, cobrando essa decisão, inclusive, nos argumentos que ele próprio usou. e para a autoridade responsável para que essa lei seja cumprida. Obrigado. Ok, Maurício? E pode ter certeza que nós todos aqui estamos torcendo por você. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você falou muito bem. A forma de ajudar não é começar a dizer, vou te dar dinheiro. É fazer com que as leis sejam cumpridas. E te garantir trabalho. Eu gostaria de agradecer também ao senhor. Porque o senhor conseguiu trazer todo mundo para cá com a roupa da minha. Vai lotar na minha. Todo mundo lá. Esse é o dia... Isso aí não está aqui, isso aí, não ganhou o barril. É um pal dasselagem que está tomando mais uma para nós. Escolha aí, teu repertório. Essa música é um pedaço.